Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a pegar dois internets. Então, bora. Gente, eu tô aqui na minha pasta de Roblox pra mostrar o nome dos jogos. O primeiro que a gente vai pegar é esse. Você vai ver. Pausa o vídeo ali e pega. Eu tô falando Roblox e tal, tal, tal. Esse daqui que você tá vendo. Esse é a maranhinha aqui. Este jogo. Eu vou apertar aqui pra entrar. E eu vou jogar um pouquinho L, gente. Eu tô aqui com a B-Rollan e ela tá assistindo. Então, por isso aí, o que tá fazendo aqui é de criança. Essa é a entrada do jogo. Gente, eu vou tá bem empurrado. Então, vai aparecer esses itens aqui. Você tá vendo? Que eu vou... Eu vou mostrar aqui por isso. Eu vou apertar aqui. Vou apertar neles. E pronto. Então, já ganhou os itens só com a ferida e sem a inventária. E eu tô usando dois itens. E tem, gente. E tem, gente. Vamos lá. Tem gente, gente. Eu tô falando que você te pega aí. Tem que ver o negócio. Deixa eu abrir a minha tela, gente. Deixa eu abrir. E você tem que subir na escada em vez. Você tem que passar. Ficar fazendo parco na escada em vez. E eu não vou achar que pode. Vamos lá. Vamos lá. Para cima, eu jogo. Gente, essa é só minhas anetas. Deixa eu abrir aqui, tá bom? Você vai entrar no colégio do Roblox 2. Você vai entrar na... Data aí e faz o vídeo. Data aí. Eu love you. Bye-bye. 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 Eu fiz um em dia para procurar. Que eu esqueci do par BENJ. Você fungeou. Oh, já peguei um item. Tu vai quem entregou aqui. Para você. Ano de um tempo para você comprar. O que você quiser. Falaisan. Você compra. Tu vai estar vendo aqui. Ganhei. Tu vai ganhar um notre B efficiency. E aí, gente, pronto, você passou, você vai ganhar uma dúvida, mas tu vai sair do jogo. Vou deixar o Frank, eu entendo aqui pra eu voltar com vocês. Se der, eu dou pausa e já entrou, e já voltou com o item. É, volto com vocês já, galerinha. E aí, tu só sai do jogo, eu já volto com vocês. Vai, vai. Tu vai trazer acessórios, gente, e tu vai vir aqui, Frank. E pronto, gente, você tem essa bolsinha linda. Tu ganha essa bolsa lindinha, gente, ó. Essa bolsa é maravilhosa. Quem não sabe, eu também tenho robôs, né, gente? Então, e quem quiser, tá me adicionando, meu link é a BTMirar. Valeu, galera, tchau!